Infelizmente noite de segunda-feira com o registro de um crime de morte aqui em Caruaru Fato que aconteceu aqui na rua Manuel Cordeiro Galvão Aqui próximo ao Morro da Barão, aqui no bairro Salgado A vítima foi o motoqueiro de aplicativo Grediston Ferreira Campos II Que tinha 27 anos de idade, morava no bairro José Carlos de Oliveira Aqui com a tia da vítima, o pessoal está por aqui, muito abalado A avó também, é tio também, só parentes que estão por aqui, inclusive sendo amparados, buscando forças Onde não tem amiga, boa noite, qual é o teu nome? Andresa Andresa, todos abalados, não é para menos, como foi que vocês souberam da morte do teu sobrinho? Eu fiquei sabendo pelo programa, mas não sabia que era ele Aí minha sobrinha chegou lá e disse que tinha visto, você estava fazendo a reportagem, aí reconheceu o corpo dele Divulgueu o nome, né? Foi, aí não é que conheceu, nem eu, né? Mas a família já estava sabendo já, também, por causa disso Ele morava lá no bairro José Carlos de Oliveira, mas ele explorava o serviço de motoqueiro de aplicativo Rodava pela cidade inteira? Era, principalmente aqui no bairro do Salgado Foi o bairro onde ele nasceu? Foi, onde ele nasceu ali, aqui perto da caixa d'água Onde a família dele mora, né? A avó, os tios, a mãe também Ainda continuam morando lá, só pra lá que ele foi porque foi uma herança do pai dele, que ele ganhou uma casa e mora pra lá Aí, mas ele sempre estava aqui com a família, na casa da mãe, na casa da avó Eu acompanhei um desabafo seu quando você falava para as pessoas que estão aqui no cenário desse crime, né? Olha o que é que vocês podem ganhar se andarem com pessoas erradas Essa vida não tem futuro, ele estava realmente andando com pessoas erradas? Não, ele estava não Não, ele tinha cometido um erro, mas ele tinha se ajeitado na vida, estava trabalhando, vivendo com a família Com a filhinha dele, que ele tem uma filha de 7 anos Ele estava, a gente não sabe nada de errado da vida dele, não Até onde a gente sabe, ele estava na vida normal Estava vindo com a nova esposa dele, né? Que ele não vive com outra mulher Não vive com a mãe da criança Casado ou tinha filhinho? Não, tinha uma filhinha É, com uma filhinha 7 anos, é uma menina Ok, rapaz, e a avó está aqui, coitada, né? Muito arrasada 7 e 2 anos, meu filho, faz 3 anos 7 e 2 anos É, faz 3 anos que eu perdi uma filha na doença do convite Já perdi meu marido, ele morreu do coração, foi um infarto Agora veio meu neto E agora perdeu seu neto? Tiraram meu neto Ai meu Deus Primeiro neto dela Ele era o primeiro neto, ela tinha um chameio com ele Que só era, tanto que ela cuidava muito da filha dele Que é bisneta no caso dela, né? Ela gostava muito da menina, igual era ele Era o amor da vida dela, esse neto aí O que é que vocês imaginam que aconteceu? A pessoa que solicitou a corrida Através do aplicativo Foi a mesma pessoa que matou ele? Ou alguém estava esperando ele aqui? A pessoa que fez corrida matou ele Eu acho que foi assim Ou não, se ele conhecia, ele não ia pegar, né? Mas o crime vai ser desvendado? Vai, em nome de Jesus Eu confio na justiça Andresa, inclusive você estava na igreja? Foi, estava na igreja Estava na igreja, a mãe dele E eu estava em casa, eu ia para a igreja Mas não deu tempo não Aí eu só fiquei sabendo que eu moro perto da igreja que ela frequenta Aí não deu tempo de eu ir não Parece que eu estava pressentindo Que hoje em tarde eu senti uma agonia dentro de mim Que eu pensei que era um filho meu Porque ele além de ser meu sobrinho Era como um filho para mim Ele me chamava de tia, me beijava Tão carinhoso, tão amoroso E eu já vi meu sobrinho ali caído no chão Por causa de uma desgraça que veio Acabou com a família Ele tirou um pai de uma criança tão pequenininha Não sei não, meu Deus Só o senhor para confortar a gente Tá aí, né gente? Infelizmente família chocada, não é para menos Mãe de um lado Tia do outro Avó do outro A esposa Enfim, família muito arrasada Com essa tragédia Mais um crime de morte Começando a semana Com o registro deste assassinato Ocorrido aqui na rua Manuel Cordeiro Galvão Aqui no bairro Salgado Bem próximo A rua Barão de Caruaru Repetindo aqui o nome da vítima Grediston Ferreira Campos II Que tinha 27 anos de idade Morava no bairro de José Carlos de Oliveira Foi assassinado aqui no bairro Salgado As imagens são de Luiz Henrique Repórter Adielson Galvão